E aí pessoal, beleza? Lá vai um vídeo novo aqui no canal RimaSlogan. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então bora se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, todo dia vai ter vídeo novo aqui. Então bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. Satisfação, vou rimar com a tuba, vou rimar com a tuba, vou rimar igual a rima sim. Nada a ver, vai, vai, vai. Você já tá ligado meu mano que agora aqui eu matei esse arrombado, que esse óculos parece que estive em pizza. Só que quadrado. É, realmente mano, pode pá. Ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão. Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro. Porque até agora você não ganha agora. Então, você falou que vai quebrar meu crânio. É a diferença de MC que é temporal pra MC que vive de um corte momentâneo. Eu não vivo de um corte momentâneo. Sem maldade, camarada, você é escroto. E se a geração me resumir em TikTok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço opo. Tá ligado, cuzão? Que rimar agora pro brilho, você toma um coro. Ou na verdade do coro, você toma um soro. Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro. Chama de zoro, chama de zoro. Pena que aqui se fica no passado, você tá estacionado. Nesse caso, você não é zoro, é zorro. Puta de um MC mascarado. Ah, sabe mano que eu sou ligeiro. E não adianta acostumar todo o tempo inteiro. Ele falou que hoje vai fazer mais um corte, combina com o fato de não ser um barbeiro. E a rima é levada ao fim, até porque é improvisada assim. Tipo o zoro, sou espada, sim. Mas você morreu pra mim, espada, sim. Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado. Faço um versado quebrado. É um tubarão, vocês acham que é improvisação. Mas ele é decorado, de fato. Apede a sua aproximação. Fala, cadê a sua inclinação? Eu morri pra sua espada, sim. Eu morri pra sua rima, não. Eu não quero te ensinar, só que calma camarada que agora eu não puxilo. Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo. Por isso que o meu estilo eu te ensino. Só que tá suado, camarada que eu vou rimando. Cê já tá ligado que você é baba-ovo. Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada. Já que do pescoço eu tirei um corte novo. Então salve, lelê. Eu te amo e amo. A maneira que você eleva o clima, eleva as minas. Mas o ano é novo, é 2024. Artefato, antepassados. Não quero ver as mesmas rimas. Eu queria ouvir algo novo. Tirar os sapatos pra poder andar descalço. E me despedir vaidade. Então por favor, mais clifão. Entonação, olhando pra eles, gritando. Tem excesso de verdade. Eu tenho essência, mano. Tudo bem nesse legado. Mas não é você quem julga. Quem me julga é o jurado. Ante descalço, mas na partida tem o filtro. Anto descalço, só que ele vim. Que é capo de vidro. Então pra entender. Pai, agora eu tenho dimensão. Cê quer rima? Você quer como você quer construção. Não interessa, mano. O mesmo rima na função. Não é a mesma rima. Tem outra percepção. Flow, ideia é construção. É o que eu quero. Cê quer me dizer. Mas não adianta nada. Pois de vaidade e ego. Você tá banhada. E se eu falar o que eu quero. Cê não pode oferecer. Eu posso oferecer. Paga aí pra vender. Deu pai, tete. Se cê não consegue, eu vou te responder. Me apontou o ego com o dedo. Pode crer. O que apontar em mim é o que você vê em você. Por isso que apontei. Excesso de vaidade. É o que eu vejo em mim. Eu sei que isso é verdade. Por isso que hoje eu causei sua morte. Te olhei e enxerguei o espelho. Depois eu quebrei sete anos de sorte. Sete anos de sorte. Então pode pá. Só que ela é bing. Se sete rimas. Sete pão de dia lá. Não pode entender. A sua rima não tem nexo. Eu sou o espelho. Você que é o meu reflexo. Pode crer. A rima foi tão boa. Pergunto isso pra você. Você faz o básico e eu acho que rima à toa. Eu não rimo à toa. Tudo bem, meu mano, não dá função. Tá perdendo as rimas, era o rei da construção. Já que ele me julga, vamos fazer assim. Vai lá para a placa e começa a gritar pra mim. Paro pra pensar no que falar, sou MC. Porque quando me chamar, geral para pra assistir. Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? Porque esse mano nunca para de bater. Nunca para de bater. Eu venho aqui somente pra aprender. E a diferença eu não vou diferenciar. Entre eu e o coração, os dois é bombear. Vai bombear, mas eu tô jogando igual bambina. Eu vim pra aprender muito longe da grade de ensino. Mas uma coisa é tão escolar. Que meu reto é conhecimento que é extracurricular. Extracurricular. E a minha rima não é de vestibular. Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular, a minha arte tá na rua. Sua arte tá na rua e ela tá bem. A minha arte tá na rua e ela tá aqui também. Não é curricular, eu corri, pular e vou além. Eu posso correr e pular, mas nunca corro de ninguém. Eu não tô correndo de ninguém, eu mando bem. Eu só corro, seu vejo guarda lá no trem. Não é vestibular, seu verso bem ridículo. Não é vestibular, mas o rap tá no currículo. O rap tá no currículo também. O rap tá no currículo. Até se eu não te metes uma vez, eu posso correr. De segurança lá do trem, mas explica porque minhas rimas tá lá na prova do ENEM. Porque você é professor, daquelas pessoas que estão entendendo o seu ator. Você entende que tudo é um ponto de vista. E é a prova que a gente é referência como artista. O rap tá no currículo. Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga Mas não importa, eu me comunico com a mente igualzinho beluga Cê veio de preto, você é o Blade Hoje eu mato o suado e vou sanguessuga Sanguessuga, suga, sangue toda hora, mas não consegue Pega o... Na veia o DNA do rap, moleque Pega a visão, como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o Blade, que é o caçador Primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro Devão para ir dire, com muita atitude Você sabe bem, mano, eu não sou o Blade Vim de vermelho, meu mano, eu sou o Boots Mano, eu sou o Blade, cê não entende Cê tá ligado que eu vim te explicar Pega o adendo e pra cantar no palco Porque eu já tapei, é o Kendrick Lamar Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, não acontece nem o quê? Tô ficando nem o quê? Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Calma pai, não precisa ficar em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade Você já sabe, eu não sou o Tik Tok Ele falou que o Blackwatch é o Blade Eu tô do lado já do Luke Cage Eu vou fazer essa dupla rodar Do Play, você vai virar o Blade Blade Pô Vai virar o Blade Blade, negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai virar o revente do lado É só batalha, tá ligado que eu mordeu Let eu ring Vim, você Não tem como você forçar então Tá ligado que eu já ti Pô, quem Você precisa de Pou, Pou Ganhei Pou, 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 Pou Ganhei Meu pai Sabe, assim, sim É que Pou Ganhou Doble O que você já ganhou sem mim Não é prazer Se carreguei Tá ligado E aqui é esse calaboto Cadê a sua tartaruga Barreto e Breno vão No bolso O bolso dos caras, nego E cozinho Progresso é o verdadeiro Não sou desses caras Que é um donk de preto No bolso do meu dinheiro Cê fala perto O grande que lá vai Só que não tem Tá de ser, não investe Defendendo pras loucuras de dia Defendendo o pesadelo Que é do West Pela vitória Dos meus amigos Sempre dois Realmente eu já sou o Blade Várias vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe Que eu vou te fazer No play Eu vou fazer com você O que o Bode fez com o JP O que ele fez no topo é nego Sabe que agora quem tá rimando São logo uns bolos de preto Tá ligado Desce aí que se espera Boteiro dos caras Ai nego Não é 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 nego Tô de Albreque Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de Albreque A morte virou Blackalti literalmente Blackalti literalmente Não é verdade mesmo Mas senhora você tá me craquinho Com o colo É repetido daquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não tô variando todo o sol E cê sabe que fico equipe Não tem como cês ganharem de nós Porque os pretos não vêm pra ser vice Ele falou que eu sou bem grande São bichete e eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebrando essa algema Você falou que eu sou bem grande Eu vivo em gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na arena É Ele perguntou O que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok O estado alto dá com respeito Ou você é hater Ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa biga Ele falou que eu ganhei no punch Mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um ego Falando mais uma Jota Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata E ela me acha Um cara que às vezes agacha E para pra pensar No conto do meu quarto Mas sei que essa fita Pra mim não é nada Só o campeão vai classificar Meu povo não merece medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Por todo o corpo Mano, eu sou um tesouro Como se você chegou no arco-íris E na sua íris um moleque novo Lembro de tanta coisa da gente Assistindo o Take-Two É nostálgico, mas sabe que Eu sou jurássico Nossa batalha é cinemático, clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra classificar Não quero o seu melhor de SP Eu quero o seu melhor pra mim Eu quero o seu melhor do underground O melhor do mainstream O melhor de todo escândalo E dá o meu melhor dentro do round Ah, eu respiro e paro Eu atiro, é claro que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem não o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive segundo plano Aí, vamos que vamos Saia pra cima Aí, sem rima repetida Pro inseto trouxe inseticida Eu mato aqui na batida Hoje você conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois da vida Porque você vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico Mano, isso aqui é uma batalha Que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe, você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um multirax Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata Nem bronze No palco apolo Só cobre de porrada Você tá ligado, meu mano Que agora eu vou fazendo um verse E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do Jota já tá por um fio E no momento, meu mano Você tá ligado Que esse rap agora, mano Ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Porra, mano Eu não quero parar de rima por um segundo Porque teve várias vezes Falam que eu ainda não estive parado E hoje em dia Eu senti bem tempo profundo Você falou, mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo Te tira do regional Porra, porque Foi assim em 2018 Nós tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra mim aquele Aquele round foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta Nos dias de choro Me mantenho buscando E apetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É meu parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a sua rima Então hoje pra mim Isso dá que nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Eu vou matar Mano, nega Eu vou ter que mastigar Coloco o Ruta vindo No meu prato O barulho é Curar Mas e eu Vou mastigar Por isso O barulho é assassino A carguiça Eles parecem a era do gelo Eu vejo uma multidular Da preguiça Um, um Alguém só que calma Nem burro Mas o abono já come Eu vejo a preguiça Eu sou o dinheiro Contente de sabre Isso dá que é o tabu Que ficou ruim Depois de grande Um fato Se não ser mais pequeno É o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Eu vou morrer Pus N5 Nasceram na batalha Do estudante Se é por isso Eu te mostro Mecou no mosco Isso que eu vou perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais São fatos reais Esses negros não são originais É por isso Eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá E ia pra trás Ele fala que tá minha preguiça Com a preguiça Não volto nunca mais É porque bate de frente Com a minha dupla São pecados capitais Não Pecados capitais Joga o pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano Sempre em rima e concide Ele tá achando que ele é bom A barriga dupla Hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o ponte É o ponte Essa dupla que cochila no dia Tudo esses negros Vem pra rimar E deixa o senhor A plateia vazia Anomalia Quando tô com o microfone O que eu faço com a poesia A sua dupla é a preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavim traz a compensação Pois ele vem matar Parada, essa batalha aqui já é minha E como um esquilo Corre atrás da noz Eu tô correndo atrás da folhinha Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que? É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o kit de drop Sem língua Sem dar pra fazer Você tá ligado? O que rimando? Sua vacilação É porque meu drop Compensa sua dicção Eu me falei na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei Do copo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Rola sério Você acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Oh, 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 oh Ai Ai Poxa fraca Sou super-homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível Virei o invencível E quando subi no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que você é sem direita Senhor incrível tem zezé Você virou zazar na minha seda Quais muito barulho Você é um Black Panther É Trocar as cores Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse trouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem vocês juntos Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas eu sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por que Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não grê de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem Não se ouvem Quando eu rimo Meu mano é Vim Vim Por que Sabe por que Você perde a esperança Você tá tendo Só um minuto de sonho Por você tá na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por que Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palma Seu milha Seu primeiro round certo É No beco Não me beco e nem me acho Hoje você vai apanhar Para um negro de cacho Sabe por que Que eu não me rebaixo A batalha da noite é sopa Rafa Sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas ele não convém Porque negro Não não faz de soga Mas não vai além Até porque Eu falei de sopa Só que nessa vou explicar Não sou a mosca Na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar Vou matar Como microfone Esse cara bem Só que era bom E sujeito homem Mano A tartaruga aqui Te matou bem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza e pepperoni Pizza e pepperoni É moca baço Dois MC Que eu vou cortar em oito pedaço Ae Postei do drip nesse lock Mirou no dread de fogo E acertou na dread hot Ai Ai ficou feio Por isso que esses dois Eu só mando o dedo do meio Saber por que você é um baroca Vê a minha S rima no X vídeo Pra ver se você se toca fraco Ai caralho Como é fraco É cuzão Meu trabalho É minha rima É minha visão Eu sou bad hot Acho que não Fica minha rima Você ganha Se na palma da Bad hot Sem pacifaria Olha pra esse cara Parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito viciado Em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa Você não é moço Eu gravo um tec Eu tomei sopa de letrinha Não sou fake Engulei sopa de letrinha E vomitei uma mixtape Vomitei uma mixtape Eu só concordo Por isso que eu mato vocês No octódromo Hoje eu vi de garfo Moleque Você tem cacho É pra armar seu black É pra armar seu black Mas esse é o motivo Isso é uma receita É no modo imperativo Ele veio de caipo Vai se fuder Deixou o seu parceiro amado E ele vai matar você Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem que não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você Eu não entendi que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta tá vindo Nem isso você consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Você é fiscado Você não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detrás E você vai aprender comigo Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Irmã Sua HD Se inscreva no canal Tinha o sininho Deixando todos os outros De novo aqui pra fazer isso Só bora aí Vai deixando Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O cabice vai chegando E arranca seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar o Brenos Engraçado Você também não Aê Vem que vem Se eu verão meu mal O que eu mando aqui eu vou bem Rainha do decroide Nada, nada, nada Rei é o Black Panther Nem falo da porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom fim Pronto nunca vai Tem fit no fã de anha Batei a raia do decroide O que ele põe Tipo no mundo invertido Porque as vezes eu só me coloco no meu lugar Preciso saber que ele tem sentido É por isso que hoje eu tenho sentido E você sabe que você agora é bombo Porque a liderança tá na mão da raiva E a raiva não tem isso de fogo Você falou que eu sou de anis Tô jogando no meu álcool Tô passando igual seu walk Eu olhei pro seu recalque Desfilei e fiz no walk Mano, como que isso é rápido Eu tô jogando igual John Você não tá na minha altura Nem na estrutura Porque você não tem patente pra ser rival Vem que você é adversário Por isso que vocês é otário Parabéns, claro, convéns Por isso que hoje eu aguento seu aniversário É, seu aniversário mesmo Mas sabe quem você se fudeu Dois corintianos na minha frente Que não conseguem ser mais louco que eu E nem mais fiel Porque o ego é feito de papel Como se você tocasse no céu Como se você fosse a torre fiel Mas você não fala a língua do gueto Porque a realidade de onde eu venho é cruel Vocês não conseguem falar a linguagem da plateia Vocês são torre de papel Você chegou e falou que faz seu walk Quando me tromba volta de um walk Mas a vida pra essa cena corrupta Que radinho nunca foi walkie talk Então mano, é bem diferente Eles tão vendo tudo, eu tô rimando Mas eu tô tipo o Michael Jackson Onde eu piso, o nego tá brilhando Ele fazendo um walk Eu tô entendendo em cima das batidas Ele faz um walk cheio de recalque Então faz em direção dessa saída Ai, quero mais é que se foda Ai, trocamos a cor Hoje nós não tem drama Quero que se foda Que vocês trocaram suas cores Que eu vi pra fazer rima Não reparar no seu pijama Vocês vieram com uma roupa comprimento Entende? Cara, olha como cidade é cinza Tem de marulê com a mão pra brincar Mas é o Michael Jackson Novo na desfila Vieram com as cores trocadas Mas a cidade ainda continua cinza Como falaram de colorante e tataruda Eu sou samurai no meio desse cinza Não vem outro lixo Mas rima, eles falam, é o picho Pode pôr meu mano Eu trago café nesse píris Que eu sou a cor do aquiris Que não sei que eu faço como picho Se já tá ligado, molecote Se falam de basquete demora Então pode pôr Eu sou o Michael Jordan Junto com o James Harden Que a fusão desses dois aqui Agora vai enterrar Qual que? É o momento desse silêncio E é por isso que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu tô A frente do tempo Estimador do futuro Contra o Humo Man Mas calma aqui eu já Rima esse é o debate Esse otário até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro É o tartaruga ninja É calabunga Não é barra de fermento ou chocolate Extrato o cacau do Umpa Lumpa Aqui na levada você é legal Sua fábrica caiu em 100 mil graus Você é cacau, eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário, eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho não tá vendo E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae, sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zibrenner É Grécia com Era Gritski Demorou, demorou Assim ó Em mais em 3, 2, 1 Eles querem comprar pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá tá A bala é de graça Mano, cê não entende, pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana, não é improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Cê quer o ticket de derrota Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo, caralho Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 De novo Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Vão lembrar do meu cabelo não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto não Com o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você não se quietiza Na verdade, mano, veste a camisa A sua voz é que tá no fone de todo mundo A minha voz é o que se interniza Mas eu tenho que te falar Agora você não percebeu Não é só você que tem interdiabro Olha os quebrada com cabelo igual o meu Olha os quebrada com cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de Black Nem de Dreadlock em 2017 Então você sabe o que eu sei Mano, você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não me entendi a treta Mano, esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de César Borracha é uma paga a história de quem Não teve caseta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheço na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época de escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora mano eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra dia a batalha eu vou raspar na zero Ou seja, na verdade olha que escroto Porque o preto empoderado Tá querendo raspar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei Nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa navalha Sempre passa navalha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que engraçado meu povo Mas sabe por que? Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco que é filho da puta E os próprios pretos não tem nem a Y não Você não é eficaz Nego você morre hoje sim Sejais No fim das contas você não é MC Porque você tá citando referências irracionais Ou seja, como que pode? Eu conto com o meu sentimento É quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vendem ventos Aí Me escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser letal Ser real Como que isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho o seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração Tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que cê tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma racinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar Pra explicar Pra quebrar Desousar E meu bom mandato Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem Que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que isso continua Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua E sabe que o cabelo o J atinge Você é Latrix ou Matrix Não desfia Eu quero que as bolas me atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua bloca é uma bloca Hoje o tiro vai mascar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP dos Thread Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu é o Aca Rasta Eu te mostraria que se eu mandar Só um flow é uma punk pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de Aca Rasta Você sabe que eles se emocionariam Se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Você citou fatos, eu já fui sofato Mas sabe que agora você esqueceu Do último ato é o ultimato Você sabe que é fato e o J floresceu Mais uma fita nessa trajetória e na sua narrativa Você esqueceu Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um T-Rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto Porque eu só amasso eles de perto Tá ligado que eu não canteio Mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil Só que eu tenho o peito de logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma É isso rapaziada Exatamente 31 minutos Última batalha JP vs Apollo Batalha Dona Rosa Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Tamo junto É nóis rapaziadinha Falou Tchau 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 Tchau